Pega um aí, Raul. Obrigado. Pega um aí, Raul. Raul, Flamengo ganhou, você tá com a caminhada do Fluminense, Raul. Tá mais bonita, pô. É sério, Raul. Guiana é Fluminense. Pega um aí, Raul. Mircio, me diga uma coisa. Fala aí, Raul. Qual é a importância do marisco como alimentação para os museanos? Pô, a melhor alimentação que tem no mar é o mexilhão, né? Melhor fruto do mar, né? Mexilhão foi o que criou todo o buziano aqui em Búzios. A turma toda aqui buziano aqui, praticamente foi criado com mexilhão. Mexilhão e cocoró, Raul. Cocoró que o que é? Cocoró que é um peixe que dava muito aqui. Cocoró e roncador. A gente foi praticamente criado com cocoró, roncador e mexilhão. E sopa d'água. O que é sopa d'água? Sopa d'água é a água do peixe quando sobra com farinhazinha mistura. Não tinha feijão, não tinha arroz. Era isso aí que a gente comia. Há 40 anos atrás. Alimentação na infância e juventude foi basicamente de frutos do mar. Do fruto do mar. Arroz, feijão? Arroz e feijão não tinha. Era raro. Era raro arroz e feijão. Tinha farinha que tinha mandioca, muita mandioca em Búzios. Tinha milho que a gente comia no café da manhã, milho e eipim. Era o que sustentava o buziano há 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Tinha uma alimentação saudável. Saudável, boa, né? Ainda tem, né, o Raul? É, mas a nova geração tá comendo iogurte da Nourinha. É, 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 é. É, Raul. A nova geração não é muito fã de tal de frutos do mar, não. Você calocou? Aí, Raul. Bonito. Posso usar a imagem de vocês em entrevista na internet? Claro, pode ficar à vontade, Raul. Parabéns, então, e boa alimentação. Valeu, valeu. Saudações tricolores pra você, Raul. Isso aí, tamo junto. 400 de gol de Fred.